Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Giro do Dia. Primeiro de setembro de 2021, eu sou Evandro Lima. Puxa, que legal, né? Que bom. Pelo menos hoje um dia positivo, depois de dois dias de queda, segunda e terça, a gente começou com o pé esquerdo, e hoje a gente tenta reagir um pouquinho. Claro que nada muito que dê pra animar muito, né? O IBOV, como vocês podem notar, ele acabou formando um padrão de lateralização entre o suporte de 118.720 até a resistência de 120.830, mas pra cima sempre traz algum tipo de otimismo. Dentro dessa pequena faixa estreita, não dá pra gente fazer nada, então tem aí uma situação ainda de bastante imprevisibilidade. Mas com essa alta de hoje, pelo menos ele sinaliza uma mudança de viés pra cima. E isso mudança de viés pra cima. Por que não a gente não pode pensar eventualmente por esse viés positivo depois de um rompimento dessa resistência? Aí sim, aí abriria caminho pra reversão de tendência pra alta. Mas muito cedo pra isso, sugiro vocês ainda manterem bastante cuidado, seletividade nas escolhas, tá? Sem muita pressa, vão filtrando bastante e acompanhando, né? Vamos ver como é que vai ser esse desfecho. A votação já tá encerrada, tá? Vou pegar aqui os ativos que vocês votaram. Mais votada primeiro, o IBR3, 25% dos votos, depois Magazine, Induíza, 19%, seguida por Via, 16%, B3, SA3, 14%. A B3 tem uma coisa que eu quero comentar com vocês, tá? Mas deixa eu chegar nela. E por último, Lojas Renner, 6% dos votos. Vamos começar primeiro pelas ações da Oi. Oi que ela vem numa tendência de baixa bastante acentuada, só hoje ela tá caindo 8%, e ela segue numa situação complicadíssima. Como se não bastasse a situação de recuperação judicial que perdura desde 2017, em 2016 a Oi entrou com o pedido, em 2017 saiu, o CAD tá criando aí algumas dificuldades pontuais que tão atrapalhando aí o que a Oi tá tentando fazer pra tentar aí se reestruturar, e de qualquer forma o mercado ele tá bem desanimado com ela. Então essa queda mais forte de hoje, cuidado, tá? Se alguém tiver comprado, sugiro fortemente colocar um stop abaixo desse próximo suporte de 0,95. Esse é o ponto técnico que se perdido, retoma a tendência de baixa e sei lá onde que isso vai parar. É uma situação bem difícil com ela. A próxima é a Magazine Luiza, que tá subindo bastante hoje, 2,69% nesse momento. Só que a dona Magalu, por enquanto, ela tá de lado, tá? Deixa eu tirar essa LTB, que chama mais atenção nesse momento, é uma situação lateral entre o suporte de 0,1815 até a resistência de 0,1972. E lembrando que ela vem de uma tendência de baixa atrás. Esse sinal positivo de hoje, talvez pela proximidade do suporte também não importa, abre chance dela mudar o viés pra cima, viés positivo. E o viés positivo abre chance, inclusive, eventualmente, pra uma reversão de tendência pra alta. Por quê? Notem que se esse fundo se confirmar, ela vai ter dois fundos no mesmo nível, e abre chance de fazer um padrão conhecido como fundo duplo, ou W, com eixo justamente nessa resistência de 0,1972. Então, o rompimento depois dessa resistência, se continuar a subir, abre espaço pra reversão de tendência pra alta. Interessante ficar acompanhando essa ação de perto. Por outro lado, se não confirmar o sinal, é bom ter um stop posicionado abaixo de 0,1815, porque retomaria a tendência de baixo. Então, aí tem as duas possibilidades opostas no ar. Próxima, ações da via. Vem numa situação complicada. Por enquanto, respeitando esse suporte aqui de 10,20, já testou ele na mínima do DIC, se for perdido, traz de volta a tendência de baixa. Então, sugiro não insistir muito com essa ação, porque ela já vem de uma forte tendência de baixa, já fez aí o seu repique, e tá voltando a ceder de novo. Então, se perder esse suporte, é bom considerar um stop loss. E, por enquanto, não tem sinal de fundo. Contrariamente, a Magazine Luiza, pra, eventualmente, a gente pensar num dado de reversão pra alta. Então, essa daí é bom cuidar um pouco mais. B3, pessoal, falei, tinha um comentário com vocês, né? A B3, eu sou analista da Rico, e eu passei uma recomendação de compra com ela. Gatilho de compra a partir de R$14,30, objetivo, eu arredondei aqui pra R$16,30, pegando uma operação contra a tendência. Mas olha que curioso, a B3, se vocês pegarem no tempo gráfico semanal. Eu passei uma indicação de swing trade, mas observe no tempo gráfico semanal, olha como ela tem respeitado a média móvel de 200 períodos. E sempre quando ela tocou essa região, chegou próximo, ela criou excelentes oportunidades de entrada. Então, pra quem olha um prazo maior, pode ser interessante, talvez, começar a olhar com um pouquinho mais de carinho, apesar da tendência de baixa ainda de B3, mas, de repente, começar a fazer alguns aportes com ela, com vistas num prazo maior, tá? Então, tá? Me chamou a atenção essa situação também. E vamos agora lá pra última, Lojas Renner. Lojas Renner caindo hoje 1,23%. Ela vem aqui de uma tendência de baixa e, por enquanto, não tem nem força pra tentar aí um repique ou algum alívio momentâneo. Então, ela vem cedendo forte. A gente tem um suporte principal aqui embaixo, em 35,58. E vamos ver, né? Vamos ver como é que ela vai se comportar. Tem um antes em 36,27. Então, são os dois suportes importantes que eu vejo aqui pra baixo, pra tentar ver se ela reage um pouco. Mas, infelizmente, ela tá bem baixista. Aliás, pessoal, tirando o Magalu, né? Que deu aquela situação que aventou até a possibilidade de uma eventual virada, a gente vê várias empresas desse setor do varejo realmente numa situação bem baixista. Bom, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado das análises e até o próximo giro do dia. Valeu!